Querido bom Deus de amor e clemência, peço inteligência pra homenagear Um inimitável artista do povo, um ídolo novo, cantor exemplar Neste momento de inspiração, me mande o clareu da luz do infinito Pra este poeta dizer o que sente, de um amigo fiel, de alma inocente O qual é chamado irmão Barreirito Parabéns Barreirito pelo seu talento Que a cada momento eu vejo crescer Em nome de seus milhares de fãs Um novo amanhã desejo a você A voz sonora de sua garganta Cada vez que canta nos enche de glória O povo amigo que tanto lhe ama Sobre ao liberto os degraus da fama Perdendo a taça de sua vitória Se não falha a minha memória Em nossa história não se ouviu falar Que outro artista cantando em dueto Fosse tão perfeito sem ninguém imitar Só sendo obra de Deus criador Que lhe fez cantor da plateia querida Aceite o abraço deste poeta Pedindo a Deus que essa voz inédita Jamais na história seja esquecida Canta amigo, canta Canta para seu povo Onde você canta O fogão me quer de novo Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Eu sou agora